Um dos assuntos mais comentados na semana que termina hoje é a PEC 241. A PEC tratada como a PEC do fim do mundo pelos oposicionistas. A PEC tratada como a solução de todos os problemas do Brasil para quem apoia Michel Temer. Dos oito deputados do Rio Grande do Norte, apenas Zenaide Maia não votou a favor da PEC. O 7 a 1 do impeachment se repetiu na PEC 241 praticamente com os mesmos personagens. Mas Zenaide não fez isso por compromisso com a esquerda ou com a classe trabalhadora. Quando ela votou contra o impeachment, ela estava satisfeita. O irmão dela, o ex-deputado federal João Maia, tinha sido indicado vice-presidente do Banco do Brasil. Agora, no governo Temer, ele já não está mais no cargo. Portanto, Zenaide Maia não fez nada mais, nada menos, do que se posicionar contra o presidente que demitiu o irmão. Em política, não tem santo. E Zenaide não é essa santa. Ela se posicionou por interesses fisiológicos. É assim que funciona na Câmara dos Deputados. A 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 Câmara dos Deputados.